O inverno demorou para chegar, mas a queda de temperatura vem ainda nessa semana, né? Então teremos grandes mudanças aí para esses próximos dias, mas como você adiantou, antes de esfriar ainda temos bastante calor. Hoje a gente começou o dia com bastante névoa aqui pelo leste de São Paulo, no sul do estado também, vai desde o Vale do Ribeira, passando pela Grande São Paulo, litoral, Vale do Paraíba, então todas as regiões ainda com muitas nuvens espalhadas, mas aos pouquinhos o sol vai aparecendo agora para o meio da manhã, e aí conforme o sol vai aparecendo as temperaturas vão subindo. Então para hoje não tem muita diferença em relação a ontem, a máxima na capital é de 26 graus, o litoral também fica bem parecido, no interior máximas de 28 até 32 graus, não tem chuva em nenhuma região ainda, o período da tarde continua muito seco, principalmente para quem está no interior, mas aqui na Grande São Paulo também baixos índices de umidade, continuamos com essa dificuldade para respirar, aí amanhã começa a mudar o tempo, amanhã vai ser o dia mais quente, já a gente vai se aproximar dos 30 graus amanhã, a máxima é de 29 na cidade, é mais um dia de muito sol, ainda não vai chover, só que já começa a ventar, a gente vai perceber bastante amanhã aquele vento forte acontecendo ao longo do dia, que já é a aproximação de uma frente fria, né, que está associada a um ciclone, o ciclone ajuda a provocar bastante vento, e aí na sexta-feira que essa frente fria passa por aqui, então a sexta é aquele dia mais nublado, já vai chover em algumas regiões do sul do estado desde cedo, aqui na Grande São Paulo é principalmente a partir da tarde, né, mas já vai ser um dia bem mais instável, e a temperatura vai caindo ao longo do dia, então nós vamos terminar já a sexta-feira com bastante frio aqui em São Paulo, e aí no fim de semana a chuva já se afasta, voltamos a ter sol, mas é um fim de semana bem friozinho, no sábado 18 graus apenas aqui para a capital paulista, e domingo 20 graus, então tem uma boa queda de temperatura aí para a boa do estado, a chuva mesmo que a gente está precisando só dura um dia, que é a sexta-feira, então é isso, Ivan, uma mudança muito grande aí para os próximos dias, mas em termos de chuva ainda não esperamos muita coisa, e de frio sim, de frio já começa a cair na sexta, fim da tarde, e aí sábado e domingo, temperatura baixa. Eu vou pedir para você repetir a máxima para hoje, Paula, porque o tempo está tão fechado, está um ventinho, tão frio, eu dei uma sandália hoje e o meu pé está gelado, então assim, não é pressão que vai subir tanto. Não, mas quando você sair vai estar quente. É? Uhum, hoje a máxima é 26. Ô gente, tá bom. Você acredita? Você acredita? Vamos ver, a gente vai tirar a prova, tirar uma foto do termômetro,